Olá, eu sou a Rundiane da equipe Bling e nesse vídeo eu vou ver a emissão de boletos. A gente vai falar sobre a emissão de boletos sem registro. Então, onde você poderá configurar a conta bancária no Bling, gerar os boletos, enviar para o cliente, tanto por e-mail quanto impresso. Quando o cliente efetuar o pagamento, você poderá conferir no extrato da conta bancária e baixar essa conta através do Bling. Então, o banco vai ter conhecimento desse boleto somente quando o cliente efetuar o pagamento. Esse boleto será sem registro. Tem a opção de boleto com registro que vocês podem observar em um outro vídeo. Nesse vídeo é somente os boletos sem registro. Então, eu vou explicar como configurar a conta bancária, como gerar, como imprimir um boleto, como enviar ele e depois como baixar essa conta. Então, para configurar, aqui eu deixei aberto a nossa tela dos manuais, que tem o passo a passo dessa configuração, como vocês podem ver aqui. Esse manual está disponível sempre no rodapé do sistema em manuais. Então, acessando aqui no sistema, a gente vai acessar em preferências. Em seguida, no título Finanças, vamos clicar em gerenciar contas bancárias. Vamos clicar aqui para incluir uma conta. Vamos colocar o nome do banco. Vamos colocar banco, teste. Aqui o nome da conta, você pode informar o nome do banco ou como preferir. Então, aqui o tipo da conta, selecionamos banco, marcamos a opção emitir boleto. Vamos selecionar o banco. Aqui, como vocês podem observar, temos diversos bancos. Então, eu posso utilizar qualquer um deles como exemplo. Eu vou utilizar, por exemplo, o Itaú. Aqui no Itaú, vai ser necessário informar a agência, a conta, o dígito verificador da conta e o tipo de carteira. Possivelmente, a agência e a conta, vocês tenham essa informação e a carteira, vocês podem verificar com o banco. Então, dependendo do banco, terá algumas opções diferentes. Como vocês podem observar, o Santander, ele pede, além da agência e da conta, o código sedente, o código de transmissão, a carteira e a forma de cadastramento no título. Mas essas informações todas, vocês devem obter com o gerente do banco. Então, vamos voltar aqui ao Itaú. Aqui, podemos informar a agência. Aqui, vamos informar a conta. Aqui, então, poderá selecionar a carteira. Eu vou deixar a 102. Aqui nas instruções, vocês podem informar as instruções que vão aparecer no boleto. Por exemplo, cobrar multa de 2% ao mês, cobrar juros de 5% após o vencimento. Então, as instruções que precisarem, vocês podem informar aqui. Aí, a taxa mensal de juros, ela pode ser informada aqui, como por exemplo, 5%. E depois, aqui na instrução, você pode utilizar a variável, como por exemplo, assim, cobrar juros de... A gente coloca o símbolo de reais. Espacinho. O símbolo de reais, a gente coloca... Copiamos a variável. Aqui será ao dia. Então, dessa forma aqui, vai aparecer na instrução do boleto o juros e já vai aparecer o valor conforme essa taxa que você informou aqui de 5%. Aqui, com aceite ou sem aceite, também pode verificar com o banco se irá aceitar após o vencimento. Esse aqui é utilizado para remessas, então, não seria o caso dessa cobrança sem registro. O custo adicional por título, caso você cobre algum valor do cliente, por exemplo, 2 reais por boleto. Esse float também é utilizado somente para geração de remessas. E aqui também, a remessa e a espécie do título. Após, aqui abaixo tem algumas instruções, onde poderá ler. Aqui, nessas instruções, está informando o seguinte, que é de total responsabilidade do cliente as informações. A gente é responsável apenas pela geração do boleto. Então, o que a gente sempre solicita ao cliente? Que gere um boleto de um valor baixo de 1 ou 2 reais e envie para o banco para que seja feita a homologação. Essa homologação, você pode entrar em contato com o gerente do banco ou no 0800 do banco e pedir o e-mail para a homologação do boleto. Eles vão te passar o e-mail e você manda esse boleto. Eles vão fazer uma análise, se tem alguma informação incorreta, se tiver qual que é a informação, para que a gente possa corrigir. Então, sempre antes de iniciar a emissão de boletos aos clientes, a gente sugere que você faça essa homologação. Então, após ler as instruções, poderá marcar aqui e salvar. Caso tenha só uma conta bancária ou uma conta bancária que irá utilizar mais frequentemente, irá emitir mais boletos dessa conta, deverá que defini-la como padrão boleto. Então, sempre defina uma das contas bancárias como padrão boleto. Eu recomendo que defina a conta que você mais vai utilizar. Então, após essa configuração, a gente pode gerar um boleto. Para gerar um boleto, a gente deve acessar no Contas a Receber. Lembrando que essas contas aqui do Contas a Receber, ela pode ter vindo de um pedido de venda, que também terá na seta ao lado do pedido de venda ou da nota a opção para emitir o boleto. Aqui eu vou mostrar para vocês como emitir um boleto do Contas a Receber, mas ele pode ser emitido na venda também. Então, aqui eu já tenho uma conta. Basta a gente incluir uma conta, ou nesse caso, como eu já tenho uma conta aqui, eu vou clicar aqui, eu vou clicar na opção emitir boleto. Ele já vai gerar o boleto na tela. Vai gerar o boleto na tela com todas as informações da conta, o valor do título, aqui a minha instrução, cobrar juros de dois centavos ao dia, com todas as informações. Então, esse boleto pode ser impresso, você pode salvá-lo em PDF. Ele pode também ser enviado para o cliente por e-mail, clicando aqui na seta ao lado, enviar boleto. Aqui você define o e-mail, poderá informar o e-mail de cópia também e fazer o envio desse boleto. Certo? Então, após realizar a emissão do boleto, configurou a conta, emitiu, ele gerou um boleto, enviou para homologação no banco, o banco deu um ok, informou que está tudo correto. Então, você já pode iniciar a emissão de boletos para os clientes. Então, depois que o cliente efetuar o pagamento dessa conta, você pode fazer a baixa dessa conta. Tá? Conferiu no extrato, o cliente pagou. Então, eu vou fazer a baixa. Clicando na seta ao lado, baixar conta. Aqui eu vou definir o destino dessa conta, que nesse caso será o caixa. Aqui tem mais algumas opções, como, por exemplo, juros, descontos, acréscimos. E vou salvar essa conta. Então, como vocês podem observar, essa conta não está mais na listagem de contas em abertas. e está aqui na listagem de contas recebidas. E que tem um número no banco, tem o símbolo do banco. Essa conta está como recebida, que o cliente já efetuou o pagamento. Acredito que referente à emissão de boletos seria basicamente isso. Caso tenham alguma dúvida, poderão registrar no chamado do nosso suporte ou entrar em contato. Estamos sempre à disposição e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti